Música Ah, você veio! Que bom, a gente estava mesmo esperando que você viesse Agora a nossa turma está completa Você quer um pão, um pouquinho de suco, uma fruta Uma maçã, quer uma maçã? A gente estava exatamente falando sobre ela antes de você chegar Quem a criou? De onde ela surgiu? De onde ela veio? Bom, até onde a gente sabe, ela veio da árvore Mas quem criou a árvore? Jesus Jesus, meu querido A água, o sol, a terra E os animais Os peixes, as aves Ah, isso me faz lembrar de uma história A história da criação de todas as coisas Esta é a história da criação de todas as coisas Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou O dia e a noite Os rios, o sol e o mar Estrelas e planetas O céu azul e o ar Primeiro, segundo e o terceiro dia O quarto, o quinto e então o sexto dia Eu sei que Deus criou O mundo em seis dias Por sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Eu sei que Deus criou Eu sei que Deus criou O mundo em seis dias Por sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Fez flores e florestas Fez peixes e animais Fez peixes e animais Tirafas muito enormes De cuticos e partais Primeiro, segundo e o terceiro dia O quarto, o quinto e então o sexto dia Eu sei que Deus criou O mundo em seis dias Por sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Eu sei que Deus criou O mundo em seis dias Por sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Primeiro dia A luz e as trevas Segundo dia Separação das águas Terceiro dia A terra, o mar As árvores, a grama E as verduras do pomar No quarto dia Estrela, só um ar No quinto dia Os animais do mar Baleias e peixes E tudo que está lá Então no sexto dia Fez outros animais Macacos, ovelhas E muito, muito mais E quando terminou E quando terminou Olhou muito bem E viu que tudo era muito bom Jesus ficou feliz Por tudo que fez E os anjos cantaram amém E os anjos cantaram amém E os anjos cantaram amém Amém Legal, né? Eu gosto muito dessa história Vocês sabiam que depois que Deus criou o mundo Tudo ficou tão lindo Mas tão lindo Que dava gosto de olhar Mas não tinha ninguém pra morar naquilo tudo Então Deus teve uma ideia Ele criou alguém parecido com Ele Pra morar lá Foi então que surgiu Adão O primeiro homem E Eva, a primeira mulher Já no final da semana Jesus pega água E joga no chão Ela mistura na terra Fazendo o barro O que vai ser Adão Com Suas mãos Jesus pega o barro E bem devagar Começa a moldar O boneco Adão Com Suas mãos todas sujas Jesus vai montando as pernas Jesus vai montando as pernas de Adão Logo depois vem o peito Os ombros, os braços do boneco Adão Depois Jesus coloca a cabeça Os olhos, a boca, ouvidos, nariz No boneco Adão Ele então abre a boca E sopra bem forte No nariz de Adão E um milagre acontece Adão abre os olhos com muita emoção E os dois se abraçam E cantam e choram Porque um boneco Virou gente grande E o boneco Adão Jesus então faz Adão descansar E cria a Eva A mais linda mulher A mulher de Adão Vocês sabem como se chamava o lugar onde Adão e Eva moravam? Jardim do Éden Éden quer dizer paraíso Lugar perfeito Mas o jardim já não existe mais Adão e Eva escolheram ficar longe de Deus Escolheram o mal Eu vou explicar No jardim que Deus fez para Adão e Eva Havia uma árvore chamada de A árvore do bem e do mal Era uma árvore diferente das outras Ela ficava no meio do jardim E era a única que Deus havia dito aos dois Para não comerem de seu fruto Deus falou que se eles comessem Eles iriam morrer Só que numa hora que Adão se afastou Eva resolveu chegar bem perto da árvore Para ver porque essa árvore era tão perigosa Lá ela se encontrou com uma serpente E a serpente falava Ela ficou toda confusa Achando aquilo tão diferente Nunca tinha visto um bicho falar Só que ela não sabia Que não era a serpente falando Mas sim Satanás Um anjo muito mau Que queria que Adão e Eva brigassem com Deus Quando Eva chegou perto do fruto Ouviu a serpente dizendo Deus falou Que você não podia comer do fruto dessa árvore Senão você morreria Mas olha aqui Eu como e não acontece nada Na verdade Deus não quer que vocês sejam como Ele Sabendo a diferença entre o bem e o mal Por isso que ele não quer que vocês comam Eva sabia que não deveria comer Mas depois de ver a serpente comendo Resolveu chegar mais perto Afinal a serpente comeu E não aconteceu nada com ela A árvore era linda E o seu fruto maravilhoso Será que uma mordidinha só ia fazer mal? Parecia tão gostoso Será que se ela comesse Adão ia comer também? Enquanto ela pensava A serpente estava ali Do lado falando no ouvido dela E quando Eva menos percebeu Foi Pegou um fruto do pé E deu uma mordida bem forte Que triste Deus tinha falado Que se ela comesse Ela ia morrer Mas ela preferiu acreditar no anjo mal Eva saiu dali correndo Com mais uma fruta na mão Foi a peadão Que quando viu o que Eva tinha feito Ao invés de chamar a Deus Pegou a fruta na mão E comeu também Daquele dia em diante Eles nunca mais foram felizes Depois que eles comeram o fruto Saíram correndo Para tentar fugir de Deus Muitas vezes a gente faz a mesma coisa Mas ao invés de mentir e tentar se esconder A gente deve sempre dizer a verdade Deus sempre nos perdoa Mesmo que as pessoas não nos perdoem Deus vai sempre estar do nosso lado Eu vi vocês correndo pelo jardim Fugindo sem saber por que Mesmo que o mal os faça Se afastarem de mim Eu vou estar sempre em busca de vocês O meu amor é maior que todos os fracassos É bem maior que o mal no coração O meu amor é maior que o mal no coração Voltei vocês comigo novamente Viveremos a vida livremente Tudo vai ser bem diferente Sempre terei vocês em minhas mãos Vocês fugiram pra se esconder de mim Pensando que eu não ia ver Mesmo que vocês pensem que não podem voltar Mesmo que vocês pensem que não podem voltar Eu estarei sempre pronto a salvar O meu amor é maior que todos os fracassos É bem maior que o mal no coração É bem maior que o mal no coração É bem maior que o mal no coração Vou ter vocês comigo novamente Suas vidas terei gravado em minhas mãos O meu amor é maior que todos os fracassos É bem maior que o mal no coração É bem maior que o mal no coração Vou ter vocês comigo novamente Viveremos a vida livremente Tudo vai ser bem diferente Sempre terei vocês em minhas mãos Eu venho Eu venho Eu venho Daniela, você tem irmãos? E vocês, Adora, tem? É bebê? É maior? Bebê Bebê Você sabia que Eva também teve bebê? O primeiro deles foi Caim Caim foi o primeiro bebê do mundo inteiro Foi um dos maiores presentes que Eva recebeu de Deus Depois de algum tempo Adão e Eva receberam de Deus o seu primeiro presente O primeiro nenê do mundo O nome dele era Caim Ele foi o primeiro filho do casal Eu acho que quando Eva pegou Caim no colo Ela ficou completamente apaixonada por ele E como Caim, todos nós nascemos do amor de Deus E somos seus filhos Eva pegou Caim no colo O primeiro nenenzinho deste mundo Segurou suas mãozinhas e tocou seu nariz Parecia impossível de acreditar Como é possível ser assim? Ver a terra sem ter nunca existido O milagre da vida se vê em todos nós Somos retrato de Deus Eu também nasci Nasci do amor de Deus Eu já fui neném Pequeno ele me fez Foi Deus quem me criou Eu sou fruto desse amor Eu sou criação O divino criador Deus fez crianças e nenês Pra mostrar o seu cuidado A todos nós Cada vida que nasce Nos lembra o seu amor Nova visão do Criador Nova visão do Criador Eu também nasci Eu também nasci Nasci do amor de Deus Eu já fui neném Pequeno ele me fez Foi Deus quem me criou Foi Deus quem me criou Eu sou fruto desse amor Eu sou fruto desse amor Eu sou criação Eu sou criação Do divino criador Eu sou criação Do divino criador Eu sou criação 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 muito da chuva. Mas teve um momento, uma ocasião, que a chuva não foi muito legal, não. Depois de Adão e Eva, as pessoas que nasceram ficaram muito más. E a maldade chegou a um único ponto que Deus decidiu destruir toda a terra. Só uma família se salvou, a família de Noé. Essa é a história de Noé, o homem que fez um grande barco para poder escapar da chuva que cobriu toda a terra. Ele e sua família fizeram o que Deus pediu e foram salvos. Noé era um homem bom, que amava muito a Deus. Ele tinha muita fé e fez o que Deus quis. Durante cento e vinte anos, viveu pra construir um barco bem grandão pra poder da chuva fugir. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Vieram animais em grupos e casais, macacos e leões e ursos bem grandões. De dois em dois vieram vindo até se completar o grupo de animais. Noé. 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 Deus promete, Deus cumpre. Papel, grande confusão, papel, grande confusão, papel, a torre em que só deu confusão, uma grande confusão. Deus então desceu e confundiu toda aquela multidão. Quando um falava, o outro ouvia, mas quase nada se entendia. E a construção assim não podia continuar, as pessoas não podiam se entender nem trabalhar. Papel, grande confusão, papel, grande confusão, papel, a torre em que só deu confusão, uma grande confusão. Papel, grande confusão, papel, grande confusão, papel, a torre em que só deu confusão, uma grande confusão. Papel, grande confusão, papel, a torre em que só deu confusão, uma grande confusão. Abraão era um homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para ir a um lugar distante onde Deus faria dele uma grande nação. Abraão, o Senhor prometeu que Abraão seria o pai de todos os que têm fé. Abraão, sai dessa terra já. Abraão, vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, eu vou lhe abençoar. E grande descendência então na terra verá. Por meio de você eu falarei e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Abraão, ao Pai obedeceu. Seguindo sem tremor as direções que Deus deu. Abraão, Ele é um lindo altar pra demonstrar sua fé e a bênção do Senhor. Por meio de você eu falarei Dos povos deste mundo ungirei Segue em frente, Abraão Pra terra da promessa Canaã Por meio de você eu falarei Dos povos deste mundo ungirei Segue em frente, Abraão Pra terra da promessa Canaã Por meio de você eu falarei Dos povos deste mundo ungirei Segue em frente, Abraão Pra terra da promessa Canaã Por meio de você eu falarei Dos povos deste mundo ungirei Segue em frente, Abraão Pra terra da promessa Canaã Canaã Abraão era um homem respeitado por todos Amado por todos Era o líder de uma grande nação Mas uma coisa faltava pra Abraão Um filho Abraão era casado com Sara E Sara não podia ter filhos Mas depois de muito pedir a Deus Nasceu Isaac E Abraão amava mais do que amava a Deus E nós sabemos Que devemos sempre colocar Deus Em primeiro lugar na nossa vida Pra que todas as outras coisas sejam boas Então Deus planejou algo Pra Abraão e Isaac Que mudaria para sempre a vida deles Alguma vez você já esteve Numa situação de perigo Que não sabia o que fazer? Isaac, filho de Abraão Passou por uma prova sim Ele foi obediente ao seu pai E também confiou em Deus E quando tudo parecia perdido Deus livrou Isaac No momento difícil da sua vida Confie em Deus Ele vai ajudar você Uma história aconteceu Um milagre de amor Um bebê Deus concedeu Sara e Abraão Eles não podiam crer Na bondade do Senhor Pois Isaac ali nasceu Prova de amor Que menino de Deus Que menino de Deus Tanta fé no Senhor Mas um dia Deus Quis provar Que Isaac era fiel Lá no monte Moriá Ele um sacrifício foi Quando Isaac obedeceu Deus lhe socorreu Deus lhe socorreu Deus da morte o livrou E a Isaac abençoou Tomou Timor e adeceu E a casa retornou Que menino de Deus Quanta fé no Senhor Ele não temeu Confiou E sua vida então conquistou Você pode confiar Na bondade do Senhor Creia e você terá Provas de amor Você pode confiar Na bondade do Senhor Creia e você terá Provas de amor Você pode confiar Na bondade do Senhor Creia e você terá Provas de amor Você pode confiar Na bondade do Senhor Creia e você terá Provas de amor Você pode confiar na bondade do Senhor Creia e você terá provas de amor Você pode confiar na bondade do Senhor Creia e você terá provas de amor Você pode confiar na bondade do Senhor Creia e você terá provas de amor Tá escurecendo Melhor a gente ir embora Mas outro dia a gente marca pra poder vir E eu conto mais histórias pra vocês Tá bom? Vamos ajudar o guardar as coisas? Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar